Não, eu não perdi completamente o senso do ridículo ou o contato com a realidade. O estilo Tony Ferguson de óculos escuros em ambientes fechados não é voluntário. Quem assistiu o último vídeo aqui no canal falando sobre a invencibilidade do John Jones pôde notar que eu estava com um corte abaixo do olho direito, proveniente de um treino de jiu-jitsu. Eu gravei aquele vídeo exatamente depois de voltar do treino. Acontece que nos dias seguintes o meu olho foi inchando e agora ele está quase fechado. E como o trabalho não para, essa foi a forma talvez mais salutar de me reportar a vocês. Não podia deixar o UFC Mineápolis sem as resenhas. Então peço que deem aí o desconto do óculos e vamos falar sobre Junior Cigano versus Francis Enganow, a luta principal do card desse sábado. Meus amigos, como a gente está careca de saber, no peso pesado não há margem para erro. Principalmente contra os pouquíssimos pesos pesados atléticos, rápidos, ágeis e em forma que estão no plantel do UFC. Menos ainda no primeiro e no segundo round, quando toda a potência e a força desses brutamontes estão intactas. E foi exatamente isso que aconteceu entre Cigano e Enganow. Não sei se o brasileiro entrou ansioso, nervoso ou até melindrado pelo adversário. Enganow é de fato um cara extremamente assustador. Mas ele cometeu um erro ali no começo que caras experientes como o Cigano não costumam cometer. Ele foi afobado e sem nenhum tipo de estudo. Calcular a distância, soltar o jab, saber exatamente que passo ele pode dar, qual golpe ele pode soltar para aterrissar no rival e não ser pego de surpresa. Contra um adversário com a envergadura superior, que poderia capitalizar exatamente nesse tipo de erro, ele hiperestendeu um overhand lá de longe, até para evitar entrar no raio de ação do Enganow. Só que sem nenhum tipo de estudo, o movimento acabou no vácuo, sem tocar o Enganow. E ele acabou completamente exposto de costas para o maior pegador da categoria ainda no primeiro minuto de luta. A força do predador camarones é tão grande que quando o Cigano ainda estava virando o corpo, dois golpes dele pegaram, né? Um de raspão aqui na têmpora e outro no tampo da cabeça e o Cigano já ficou meio anestesiado. Quando ele parou o movimento e estava 100% de costas para o Enganow, e aí o golpe que entrou em cheio, meus amigos, ele desabou, acho que pouquíssimos não iriam a óbito naquele momento. Eu vi algumas pessoas até reclamando da interrupção ali, o Enganow deu mais dois ou três golpes no chão, mas o Cigano já estava sem reação e, meu amigo, qualquer pedrada que entra daquela mão de lancheira a mais é uma possibilidade de traumatismo crâniano, eu acho que o árbitro parou certo. E o retrospecto do Enganow é dos mais impressionantes. Se você pegar Cain Velasquez, Junior Cigano e Kurt Blade e somar o tempo que os três passaram dentro do octógono com o Francis Enganow, dá 2 minutos e 22 segundos. Como diria Kanye West, nenhum homem deveria ter tanto poder. E a situação da categoria é a seguinte, o Enganow, que ainda é relativamente jovem para a categoria, um dos tops mais jovens, com 32 anos, não tem mais nenhum estágio até mais uma disputa pelo cinturão. Ele já é o segundo do ranking, então, na teoria, ele é o cara que vai pegar o vencedor de Daniel Cormier versus Steve Miotic. Só que, na prática, a situação é um pouco mais complicada, porque se o Steve Miotic vence o Daniel Cormier na luta principal do UFC 241, vão fazer uma trilogia com certeza. O Daniel Cormier venceu a primeira, o Miotic venceria a segunda, ele também tem direito a uma revanche. Agora, se o Daniel Cormier vence o Miotic, aí certamente, caso o John Jones vença o Thiago Marreta também, faria um Daniel Cormier versus John Jones pelo cinturão dos pesos pesados, uma luta que valeria muita grana para o UFC e seria a aposentadoria do Daniel Cormier. Então, eu acho que o Daniel Cormier não está mais para jogo, eu acho que ele não pega o Enganow e nem pegaria o Cigano em caso de vitória do brasileiro. Agora, se o Miotic deixar o Daniel Cormier para lá em duas lutas, eu acho que o Cormier se aposenta e o John Jones não sobe. Ele sempre diz que é um meio pesado e só subiria por muita grana e para enfrentar o seu rival, Daniel Cormier. Então, a gente teria Enganow versus Miotic 2 e o Enganow poderia provar, né, que depois de perder decisivamente a primeira luta, evoluiu de lá para cá, com defesa de quedas e por aí vai. Existe a possibilidade também da gente acabar com o Cormier versus John Jones e qualquer um dos dois que vença não mantém o cinturão dos pesados. O John Jones pode vencer o Cormier e falar, eu sou meio pesado, não quero defender esse cinturão. Ou o Cormier venceu o John Jones e falar, estou aposentado, não quero lutar mais. Aí casaria o Francis Enganow versus qualquer outro atleta pelo cinturão vago. E o UFC estaria num mato sem cachorro, porque o cara ranqueado, vindo de vitória no momento, é apenas Alistair Overeem, que já foi brutalmente nocauteado pelo Francis Enganow. Quanto ao brasileiro de 35 anos, não há outra alternativa a não ser seguir remando. Essa categoria é muito rasa e ele, com certo estímulo, na minha opinião, ainda consegue vencer com sobras 95% dela, então não pode desanimar. É verdade também que essa sua quarta derrota por nocaute nos últimos 5 anos e meio. E como a gente sabe, nocautes são problemáticos. Eles cobram um certo preço na saúde e na carreira do lutador. Mas fica aqui minha torcida para que o Cigano consiga se recuperar bem e caso ele tenha uma nova chance contra o Enganow ou contra algum top dessa categoria, que ele seja mais estratégico, que ele consiga ter calma, temperar o jogo, fazer algumas escolhas certas. Porque arsenal para isso ele tem. E até uma pena grande ver o Cigano perdendo dessa forma, por um erro crasso. Ele não foi dominado por um cara tecnicamente tentou tudo que tinha, deixou lá e não conseguiu vencer. Ele cometeu um erro bobo e acabou pagando por isso. Eu imagino, ou não sou atleta profissional, que essas sejam as derrotas mais penosas. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa derrota do Cigano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Espero na próxima já estar sem essa porcaria desses óculos. E confiram também o meu vídeo sobre Demi Amaya vs Tony Martin. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.